E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um canal do vídeo Não, calma aí, pera aí, calma, eu vou voltar tudo de novo E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E, mano, você já ouviu falar sobre alguma coisa chamada leak, entidade, Herobrine? Não Então, é sobre essas boas que eu vim falar hoje, cara Não, claro, eu regularmente até gosto dos vídeos do cara, né? A edição dos caras que faz lá e tal, tá ligado? Tipo que aparece o leak Mano, aquilo ali, mano, e aquilo ali que quando aparece leak e tal É tudo imagem, tudo no Sony Vegas, edição, cara Pra isso tem edição, não é no tempo da máquina que achava É, eu fiquei preso aqui agora, fodeu, caralho Ai, que desgraça, velho, tô preso Aí, beleza E às vezes eu paro pra pensar, esses caras que fazem vídeo aí de leak e tal É, eles deveriam trabalhar na Globo É, eu fiz esse vídeo aqui de leak, né? Eu deveria trabalhar na Globo também Quem quiser me chamar aí, tamo junto, né? Nossa, era que esse porco é do leak, cara? Esse porco é o leak, olha aí, entrou na árvore, velho, é o leak Travou aqui, é o leak, mano Meu Deus do céu, olha só que lag, mano É o leak, velho Aquelas ovelhas ali tá com leak Bom, enfim Isso aqui não é uma série nem nada em busca de leak nem nada Eu só vim falar aqui pra vocês um pouco a respeito do leak, cara Já de começo, já vai aí no comentário aí Olha o cavalo ali, olha aquele cavalo Dois cavalos ali, tava saindo do muro Deve ser que tava trepando ali, cara Vai aí nos comentários, galera, e deixa Eu acredito Se você acredita no leak, você coloca Eu acredito no leak Se você não acredita, você coloca O leak é uma farsa, tá? É isso aí, vocês acham o quê? Nossa, mano Mano, cês viram isso, é o leak, velho É o diabo que tá aqui, meu Deus do céu Mano, esse cavalo, ele saiu de dentro daquela porra ali E depois saiu com esse cavalinho pequenininho Vou te matar aqui, eu não sei se você é o leak Você pode vir pra tentar Eita Mano, eita Caralho Como assim tá saindo esses móveis daqui? É o leak É o leak que tá mandando esses filha da puta pra cá, velho Acho que aquilo é um leak, mano Cara, todo lugar que você vai no YouTube hoje, você acha de leak, tá? Não tô criticando ninguém por fazer série Claro, obviamente, é... Todo mundo faz a série porque quer, né? Leak, quem acredita em leak? Mano, eu não tenho medo de leak Ainda mais em um jogo quadrado desse, velho Você acha mesmo que eu tenha medo de jogar um joguinho quadrado desse? Você acha que eu ia meio que me superstiçar a jogar um jogo quadrado como esse? Sim, você achou certo Eu ia, sim Eu tenho medo, sim Dessas paradas aí Eu não acredito muito nisso Mas quando eu tô jogando à noite Não de dia À noite mesmo E eu tô só, assim, por exemplo, no meu quarto E aí eu... Começa a chegar na minha notificação Ah, olha o que o leak fez Eu vou ver o vídeo na curiosidade Quando eu chego Cadê a porra do leak? Só porque uma árvore pega fogo é o leak Só porque Mano, é desgraça que tá nessa porra Então deixa nos comentários o que é que acha O que é que você acha a respeito dessa bosta de leak E aí Obrigado.